gente, não tem melhor forma da gente encerrar esse período da manhã aqui no palco de Soluções Azul do que falando um pouco de entregas falando um pouco de logística então a gente está fazendo aí todo esse percurso para vocês que o futuro é a digitalização ninguém mais duvida, mas como as farmácias estão se preparando para o amanhã como aproveitar as operações existentes nos novos canais de venda para falar sobre o papel da logística para a farmácia do futuro nós convidamos ele é entusiasta por inovação e amante de desafios, formado em administração, atuou nos mercados capixaba, mineiro e paranaense sempre ligado à logística fundou a Frete Rápido o primeiro hub de transporte digital da América Latina convido aqui ao palco de Soluções Mário Rodrigues, CEO da Frete Rápido olá Mário, seja muito bem-vindo e aí Gustavo, bom dia muito obrigado bom dia ó, o palco está contigo aí para você encerrar a nossa manhã aí falando um pouco de logística aí e do amanhã da logística bem legal é todo o seu palco, tá bom? obrigado, é um bom dia quase boa tarde, né? e que honra fazer esse encerramento de um evento tão importante para um setor extremamente promissor do mercado digital bom, muito conteúdo riquíssimo antes conteúdo com percepção de valor conteúdo com percepção de urgência e a logística, ela tem um papel fundamental nisso daí, né? porque quando uma pessoa, ela vai comprar um produto de farmácia seja ali um analgésico seja qualquer outro tipo de remédio ou até mesmo item de beleza ela tem uma percepção de urgência e também receber e aí quando a gente fala de digitalização de crescimento de fármaco no online a logística, ela tem um papel fundamental um papel, assim, extremamente importante nesse processo que a gente consegue, de fato entregar toda aquela percepção que a pessoa começou ao acessar o site ao ver aquele reloginho dizendo que compra logo compra agora tenha esse ganho essa vantagem de você e receber aquele item que pra ela é tão importante talvez vai aliviar as dores que ela esteja sentindo ali no menor tempo possível e aí eu preparei um conteúdo pra vocês com muita propriedade a Frete Rápido hoje ela se tornou já a referência e líder em solução logística pro setor fármaco então pegamos um pouco de benchmark um pouco de pesquisa de mercado até pesquisa de mercado em parceria com a e-commerce Brasil um pouco de case de conteúdo e montamos essa apresentação aqui com bastante carinho pra vocês quando a gente fala assim de pandemia de crescimento de e-commerce de comportamento todo o e-commerce tudo que vende na internet cresceu bastante 2019 2020 segue essa linha essa tendência agora em 2021 falando especificamente do setor de fármaco quando a gente compara ali o início da pandemia o primeiro ano de pandemia a quantidade de pedido cresceu 19% e o faturamento do setor que já é bastante robusto já passa ali sua casa de bilhões de reais cresceu também 11% o que a gente pode afirmar é que esses números de crescimento eles serão cada vez mais robustos o mercado ele vai crescer mais do que 19% o faturamento vai crescer mais do que 11, 15, 20% e um ponto de extremamente tensão ponto assim eu posso até classificar como ponto de ruptura em meio a tudo isso é esse número é um número ele é bastante alarmante 82% das operações hoje de processos logísticos no digital de e-commerce não são integrados então assim é correto falar que um site um e-commerce uma rede um app ele tem alguma etapa do processo logístico manual sim a maioria absoluta 82% do mercado tem ou tudo ou etapas cruciais desse processo manuais da cotação do frete da chamada do entregador da escolha do tipo de entrega do rastreio daquele pedido de saber que foi entregue se não foi entregue enfim etapas cruciais e etapas assim extremamente importantes na tangibilização que é o momento onde a pessoa compra o momento que ela recebe o momento que ela tem ou direto ou indiretamente um contato físico com você com a sua empresa e aí esse número mostra que com todos aqueles crescimentos ainda temos muito a se fazer muita digitalização muita automação para poder alavancar e levar aqueles números cada vez maiores e tudo isso se reflete exatamente em uma percepção no mercado e aí é muito bacana quando a gente fala que 82% do mercado tem etapas manuais e aqui a gente mostra que quase que a mesma proporção reconhece o impacto disso ou de médio a grande impacto na conversão no carrinho de frete dele mostra que o mercado sabe que ele precisa melhorar sabe que ele precisa automatizar e aí falando um pouco de frete rápido aqui é exatamente essa percepção que a gente tem crescendo grandes projetos todo dia surge um novo projeto e ele tem a frete rápido ali na frente como tecnologia como plataforma como ferramenta de automação e ferramenta de gestão então no próximo evento do ano que vem a gente já vai ver aquele número de 82% menor e também vamos ver se essa percepção de impacto também é uma percepção menor quando a gente olha aqui uma outra ótica que eu queria compartilhar com todo mundo pessoal então é correto a gente falar que cerca de a cada 10 carrinhos oito são impactados pelo custo de frete por essas etapas manuais é muita coisa a gente está falando de dois carrinhos não impactados olha como que a conversão ela pode aumentar como que você pode colocar uma tração cada vez maior ali em cima e aí a gente tem aqui um cenário que é um cenário atual né as faltas de integrações os processos manuais a percepção de impacto como que isso vem impactando os números crescimento e receita e o mercado ele é plenamente ele sabe ele entende o potencial dele esse aqui é uma lâmina um slide da pesquisa que nós fizemos juntos com a e-commerce Brasil e você pega ali que cerca de 50% do mercado espera crescer no próximo bienio 21-22 de 30 a 100% então nota que são números realmente percentuais muito maiores do que já vem crescendo então você vê que o mercado ele está confiante em investir ele está confiante ele sabe que ele precisa automatizar ele sabe os processos que ele precisa melhorar e ele sabe o potencial para poder crescer então quem está nos assistindo que está começando uma operação agora uma empresa de pequeno porte de médio porte olha a percepção do mercado vocês têm realmente um caminho oceano azul inteiro pela frente e quem está em grandes companhias já tem essa percepção já está trabalhando em projetos de automação e sabe que está também no caminho certo quando a gente fala de mercado de fármaco de logística principalmente dentro de mercado de fármaco a gente fala assim que qualquer farmácia pode vender para qualquer cidade no país e aí a gente tem exatamente ali os canais de venda são vários eu tenho meu site próprio eu tenho um aplicativo eu tenho um marketplace que vem surgindo bastantes marketplaces agora no setor de fármaco e como que eu faço uma entrega rápida a quarteirões da minha farmácia como que eu faço uma entrega a estados de diferença em uma outra região do Brasil vocês precisam e vocês conseguem ter todos os modais diferentes tipos de entrega integrados diretamente no seu canal a motoboys bike lockers as entregas tradicionais são aquele frete tradicional que a gente entrega ali a um correio entrega uma FedEx entrega uma DHL da vida que vai coletar vai sair de uma cidade para outra a gente encontra exatamente tudo isso ao ponto de retirar da pessoa ela compra no meu canal mas ela quer retirar na minha loja então ela compra no meu canal ela quer retirar em uma outra loja próximo a ela o frete aéreo que é semelhante aquele tradicional só que tem um SLA um lead time o prazo de entrega ele é muito mais curto e aí um ponto bem interessante que são as startups de entrega todo dia surge uma startup que usa pessoas normais indo e vindo do trabalho usa pessoas em tempo ocioso para poder fazer entrega e aí uma coisa legal da frete rápida ser um hub de transporte nós fomos o primeiro da América Latina é que nós temos todos esses modais integrados nativamente na frete rápida então quando você conecta a nossa ferramenta no seu canal e aí você pode conectar frete rápido aplicativo marketplace tele vendas até no PDV de uma loja física a gente tem um grande case desse você conta com tudo isso você consegue facilmente inserir dentro da ferramenta todo o modal que você já possui ah Mário eu tenho uma rede de farmácias a gente já existe ali há algumas décadas eu estou digitalizando agora eu tenho 5, 6, 10 x motoboys aqui que me atendem eu gostaria de utilizar porque eles já conhecem o processo da minha empresa eu gostaria de utilizar eles e a expertise deles e toda essa operação já estabelecida dentro do meu digital é muito fácil é literalmente plug and play nós temos tecnologia que vai desde aplicativo para que ele utilize até toda a integração com o canal de venda de vocês então ter todos esses modais ter todas essas opções de entregas conectadas nos canais sem sombra de dúvida é uma chave do sucesso da operação aqui um exemplo a PagMenos até cliente da Frete Rápido um grande case para nós aqui e uma empresa que não para de crescer exatamente você consegue disponibilizar com todas aquelas opções todos aqueles modais você consegue disponibilizar essa experiência de compra para o seu consumidor ele entra escolhe o produto ao digitar o CEP você coloca tudo à disposição para ele olha retira na loja X próximo à tua casa tem um locker tem uma entrega em um dia tem uma entrega rápida eu te entregue em tantos minutos escolha a forma como você quer receber então assim isso é muito importante para que você coloque ali essas opções para o seu consumidor e que você sem dúvida alguma não vai perder vendas por conta disso contando com uma ferramenta robusta integrada no seu canal e opções de entrega sem sombra de dúvida a sua taxa de conversão vai ser muito maior do que a média do mercado um ponto muito importante a gente acostumou ali tudo que é novo tudo que é bom eu brinco eu falo que deixa deixa nós mal acostumados e aí nós vimos a ascensão do food com aquele track real time então eu estava acostumado a entrar em aplicativo comprar uma comida e acompanhar o entregador levando trazendo aquela comida até o meu endereço hoje é possível com que qualquer empresa qualquer farmácia e com qualquer entregador não apenas as transportadoras já conhecidas de mercado mas você consegue fazer aquele motoboy que já te atendia gerar esse nível de informação gerar esse nível de visibilidade na sua operação então é plenamente possível a gente vem acompanhando aqui nos nossos clientes que utilizam o track real time uma taxa de conversão e uma taxa de fidelização uma recompra aquela mesma pessoa fazendo novas compras mas não no mesmo produto comprando diferentes produtos então você vê que quanto mais você leva informação visibilidade e uma sensação de controle na palma da mão do seu consumidor mais fiel a você sua marca ele vai ficar então a logística a tecnologia logística e a frete rápido tem um papel fundamental para isso e é um baita de um exemplo de como você consegue até mesmo mitigar erros sabe aquelas informações do tipo ah o motoboy disse que entregou o entregador disse que entregou o consumidor disse que não recebeu e aí então você consegue acessar aquele pedido e ver até mesmo a geolocalização de onde foi feita a entrega você consegue ver a comprovação de que foi entregue ali digital real time e tudo isso integrado em todas as suas lojas em todas as suas origens em todos os seus canais com todas as opções de entrega então é uma conversão é a forma mais inteligente de utilizar a logística como um aliado comercial um aliado de marketing para poder tracionar cada vez mais a sua empresa bom falei um pouquinho também aqui de frete rápido hoje nós estamos como eu disse recentemente agora nós nos tornamos líder e referência no setor de fármaco com as maiores operações do país dentro da frete rápido também grandes projetos envolvendo frete rápido especificamente nesse setor e também a frete rápida ela é uma referência em outros setores a gente atende empresas hoje como Nestlé Gazin Gask Usaflex enfim hoje nós temos uma solução que ela permite tanto a operação B2B quanto a operação B2C então integrar multicanal eu quero integrar o PDV da minha loja física eu quero fazer com que a minha pessoa entre na minha loja procure determinado produto mesmo que eu não tenha aquele produto para entregá-la eu quero fazer a venda check out e quero que essa pessoa receba no celular dela um link acompanhando a entrega em tempo real no trabalho dela se ela estiver indo para o trabalho na casa dela se ela estiver indo para casa então eu não quero perder venda eu quero usar tecnologia automação de logística para que eu não possa perder venda e para que eu escale cada vez mais a minha operação pessoal podem falar comigo podem falar com o nosso time da frete rápido que está ali no chat para poder atender vocês da melhor forma possível que nós temos tecnologia expertise conhecimento e solução para todas essas demandas e todas essas necessidades bom acompanhando no cronômetro aqui mais uma vez dentro do tempo muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui para poder ver esse encerramento obrigado Gustavo obrigado a toda a equipe da E-commerce Brasil sucesso obrigado Mário sempre dentro do tempo sempre fazendo a entrega da melhor forma possível muito obrigado agradeço vou pedir ali o time da da Fete Rápido eu sei que já está lá no chat para atender quem tiver dúvida o Mário também sempre fica disponível muito obrigado Mário valeu um abraço abraço e aí gostou do vídeo então não deixe de curtir e compartilhar aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar até a próxima